Juiz de fora na zona da Mata Mineira estava sem chuvas desde maio, um dos períodos mais longos e uma das maiores estiagens na história da cidade. Hoje chegou a cair uma breve chuva em pontos isolados, mas com a falta de chuva os moradores puderam sentir as consequências do tempo seco. Tempo seco, falta de chuva e baixa umidade do ar e também do solo são características do período de estiagem que no Brasil normalmente acontece no inverno. É nessa estação do ano que pode ocorrer um grave desequilíbrio hidrológico, além de queimadas e o surgimento de doenças respiratórias. A população sente as consequências da falta de chuva e do tempo seco. A gente sente problema, mas é muita poeira, problema respiratório, né? As crianças, né? Com essa tosse que não melhora, né? Tá fazendo falta. As reinites, as reinites, ataca tudo, né? Tudo, os rites. De acordo com o boletim publicado nessa semana pelo IMET, uma massa de ar seco predomina sobre todo o estado de Minas Gerais. A próxima semana deve ser de céu nublado e parcialmente nublado, mas com baixos índices de umidade. O tempo seco, somado às temperaturas na casa dos 25 graus, colabora para uma queda na umidade relativa do ar, que pode chegar à casa dos 30%, nível considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde. Hoje, 29 de julho, completa 65 dias que não chove em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. O que significa que o tempo seco já ultrapassa os dois meses. É um dos períodos mais longos sem chuva na cidade e uma das maiores estiagens já registradas no município. Para este climatologista, o que está acontecendo para a estiagem prolongada é um domínio de um sistema atmosférico que exerce uma função de bloqueio das frentes frias. Na verdade, ele tem deslocado essas frentes frias do continente para o oceano. E ao modular sobre o Brasil Central, nós aqui na nossa região ficamos meio que na borda desse sistema atmosférico. Dificultando as precipitações, impedindo muitas vezes que ocorram chuvas, e aí reforçando essa continuidade de alguns dias sequenciais, 60 e poucos dias com ausência de precipitação. Mas, apesar de o período sem chuvas estar longo, segundo o especialista, ainda é cedo para associar a situação a uma anomalia climática. O que chama a atenção, e acho que desperta nesse primeiro momento, são as condições, essas condições de bloqueio se manterem agora, durante o mês de agosto e durante o mês de setembro. Ou seja, porque nós estaremos no ápice da estação seca, e se elas impedirem o avanço das frentes frias, que poderiam ainda atenuar com essas chuvas frontais, ainda que incipientes, mas poderiam atenuar, isso pode comprometer realmente o processo de abastecimento, pode comprometer, como você falou, a carga de poluição, você pode dificultar a dispersão desses poluentes, e ter seus desdobramentos na fisiologia das pessoas. Mas isso a gente precisa ainda avançar um pouco mais, avançar e ter mais alguns dados, ter mais alguns tempos, mais algum tempo, mais alguns dados de alguns dias, para a gente poder ter certeza se esse bloqueio pode se caracterizar como uma anomalia à condição climática. Tudo indica que sim. Embora possa parecer que a chuva não vai cair tão cedo, uma vez que a estiagem já ultrapassa dois meses, para o climatologista, a expectativa é de que a partir de outubro aconteçam as precipitações que são normais dessa época do ano. Mas o retorno da estação chuva, da estação chuvosa, prevista para o mês de outubro.